Confie em você! Seja calorosamente recebido ao canal! Neste espaço, você encontrará conhecimentos que elevarão sua consciência, te conduzindo a uma vida mais próspera, abundante e repleta de sucesso em todas as áreas. Hoje falaremos sobre confiança em seu potencial humano. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe, para que possamos alcançar cada vez mais pessoas com as mensagens. Gratidão! A pessoa que deseja poder, prestígio e sucesso precisa acreditar em si e em seu propósito. Ela deve ter muito claro o que busca e não ter dúvida de que pode alcançá-lo. Ela deve ignorar a palavra impossível e não se importar com as derrotas temporárias, pois tem consciência de que está caminhando para o sucesso e os tropeços fazem parte do caminho. Se um plano fracassa, deve substituí-lo por outro e seguir adiante. Acima de tudo, ela deve confiar nela e na sua capacidade de realizar seus sonhos. As pessoas têm apenas uma leve ideia das possibilidades que dormem dentro delas, e que esperam apenas serem despertadas. Elas nunca terão concepção verdadeira dessas possibilidades se não desenvolverem uma autoconfiança superior ao plano das influências vulgares do ambiente em que vivem. E não há, entre as forças humanas, uma tão capaz de libertar essas possibilidades quanto o princípio da autossugestão. Por ignorar a forma de funcionamento desse princípio, a maioria de nós o usa de tal modo que ele se transforma em um obstáculo em vez de nos auxiliar. Pense, por exemplo, no que acontece com um vendedor que não possui a confiança necessária em si ou no seu produto. O que acontece quando ele aborda um cliente em potencial? O cliente sentirá sua falta de confiança e, devido ao impacto que ela terá sobre ele, dificilmente acabará comprando algo. Ou seja, os pensamentos do próprio vendedor irão sabotar seu desejo. Isso acontece em inúmeros segmentos da vida e justifica a importância de desenvolver as qualidades que lhe dão a autoconfiança necessária para expor o melhor que há em você. Aprenda a compreender o princípio da autossugestão e, dessa forma, dominar o medo e a insegurança, e adquirir a autoconfiança necessária para realizar seu propósito definido. Qualquer pessoa pode começar, mas apenas aquelas que acreditam em se terminar o que começaram. Os seis passos a seguir, possíveis de serem seguidos por qualquer pessoa, podem tornar nossa vida mais poderosa, equilibrada, confiante e integrada. 1. Descubra seu talento natural e transforme-o em seu ponto forte, aprimorando-o com conhecimento, técnica e prática. 2. Defina um propósito com base nesse talento. 3. Elabore um plano para realizar seu propósito explorando seus pontos fortes. 4. Desenvolva, por meio da autossugestão, a autoconfiança necessária para desenvolver seu plano e realizar seu propósito. 5. Haja todos os dias na execução de seu plano. Estabeleça uma meta diária para o desenvolvimento de seu talento e trabalhe arduamente para atingi-la. 6. Forme uma mente mestre poderosa em torno do seu propósito definido. Não há nada mais trágico ou mais comum do que a inércia mental. Para cada 10 pessoas fisicamente preguiçosas existem 10 mil mentalmente estagnadas. 7. E uma mente estagnada é terreno fértil para o medo e o desespero. 8. A indecisão é o projeto do medo. 9. Ela se materializa em dúvida, e as duas juntas se combinam e formam o medo. 10. Acredite em si mesmo, tenha fé e persistência. 11. Continue buscando conhecimento, pratique, acredite no poder infinito que reside dentro de você. 12. Seus sonhos estão mais próximos do que você imagina. 11. Gratidão por sua presença. Lembre-se de se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos, compartilhe, e divulgue.